Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, é com alegria que mais uma vez ocupa a tribuna desta Casa. Especialmente neste dia 12 de 3 de 2012, quando foi dado entrada o requerimento número 147 de 2013 do senador Waldir Raup, juntamente com a assinatura desse senador que vos fala. Se requerimento com fundamento no inciso 2º do artigo 336 do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos urgência para o projeto de lei da Câmara nº 2 de 2013, que dispõe sobre a tabela de salário, vencimento, soldos, demais vantagens aplicáveis aos servidores civis ou militares e aos empregados oriundos do ex-território de Rondônia, integrante do quadro, em extinção de que trata o artigo 85 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010 e da outras providências, sala de sessões e assinado também por esse senador. Portanto, amigos e amigas, servidores públicos, que vão ser beneficiados com a transposição. A transposição foi criada uma expectativa para os servidores do nosso estado de Rondônia, senhor presidente, e infelizmente virou um pesadelo. Os servidores públicos do meu estado criaram a expectativa que do dia para a noite passava para o quadro federal. Políticos andaram nos quatro cantos do estado de Rondônia, vendendo expectativa e criando facilidade. E, portanto, infelizmente virou um pesadelo. Esse pesadelo por esse senador aqui, na época como governador, dizia que tinha uma pegadinha na lei. Mas, mesmo assim, alguns não acreditaram, tentaram imputar a mim como se quisesse, de repente, atrapalhar, mas eu simplesmente só fui verdadeiro. Hoje a história é diferente. Hoje a história é diferente porque teve iniciativa do Palácio do Planalto. Teve iniciativa do governo federal, num acordo juntamente com a bancada e o sindicato do meu estado. E partiu o projeto, esse projeto de lei número 2 da Câmara dos Deputados, aonde vai beneficiar os servidores do meu estado, até 81 servidores municipais, até 87 servidores estaduais. E, ao mesmo tempo, nós temos ainda, nesse requerimento de urgência, nos próximos dias, na semana que vem, se Deus quiser, estará em pauta e estaremos votando com isso, aprovando de vez e dando para os servidores a opção de eles, por si próprio, definirem se querem fazer parte do quadro do estado ou do quadro de extinção do governo federal. Mas aqui, nessa tribuna, tem algo que ainda me preocupa. Não foi debatido na mesa, mas, ao mesmo tempo, nós temos que tirar essas dúvidas. Eu peço aqui à nossa presidente Dilma, eu peço à ministra do Planejamento, que dê como compensação para o povo do meu estado, dê como compensação assumindo esses servidores até 87 com os encargos sociais. milhares, porque, infelizmente, nos governos, antes do Ivo Cassol, não se pagava encargo social, se anistiava um pelo outro. E o Iperão Instituto de Previdência dos Servidores não tem dinheiro para cá, com os custos que é mais de 3 bilhões de reais. Então, portanto, essa transposição só dará um resultado positivo para o povo do estado de Rondônia, para os servidores, com a vinda para o governo federal e o governo federal assumindo com todos o desencargo social. A bancada federal teve integrada, unida, em cima desse propósito. Portanto, esperamos que essa novela termine nos próximos dias e, aí sim, após a aprovada aqui no Senado, sendo sancionada pela presidente do Brasil. Então, portanto, aqueles que diziam que o Cassol estava colocando o goro de um lado, tentando, de alguma maneira, desestimular o outro lado. É o contrário. O que eu busquei o tempo inteiro foi trazer a verdade à tona, porque ilusão não se cria. Nós precisamos ter a responsabilidade de fazer projeto consistente, onde, na prática, dá o direito ao servidor e não só se cria ilusão, como foi criado nos quatro cantos do estado de Rondônia. Esse prejuízo, infelizmente, para algumas pessoas foi fatal, que esperaram para que se pudesse ir para a reserva e vieram a sofrer, entendeu? Vieram a falecer, mesmo policiais militares que também deixaram de se aposentar e para a reserva acabaram perdendo a vida sem ter o direito de ir para a transposição. Mas agora é um fato real e nós aqui vamos trabalhar nessa Casa que, nos próximos dias, possamos, sim, de uma vez por todas, ter aprovado. Além da transposição, senhoras e senhores senadores, o Congresso Nacional votará, em poucos dias, a medida provisória nº 595, de 2012, que reestrutura os marcos regulatórios dos portos do Brasil. Não tenho qualquer dúvida de que se trata de uma das matérias mais importantes em tramitação no Legislativo Federal, não somente por seus efeitos transformadores num setor relevante da economia e do transporte aquaviário, mas também, por final, finalmente, enfrentar o verdadeiro obstáculo que ele vem constituindo com a competitividade em nossa produção agrícola e industrial. Mas não se trata de um obstáculo qualquer, como já vem sendo alertado pela imprensa e por diversos setores diretamente envolvidos. A situação do sistema portuário brasileiro é insustentável, é precário, é falido, é quebrado. A média mundial à espera de um navio para descarregamento, por exemplo, há de três dias. E trata-se de média apenas nos campeões mundiais de competitividade, e nesses números será, com certeza, bem mais baixo. Já no Brasil, infelizmente, os navios esperam, no mínimo, cinco dias e meio ou mais do que o dobro para receber autorização, só autorização de descargas expedida por, receber autorização de descargas expedida por infinidades de órgãos fiscalizadores, tais como a Receita Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, DOCS e Ministério da Agricultura, por citar apenas os princípios. Quase seis dias só para tramitar a papelada, enquanto nos outros países é três dias para fazer já o descarregamento do navio. Essa, senhor presidente, é uma das razões, mas não a única, pelas quais nossa competitividade no setor é tão baixa, a ponto de recente pesquisa internacional haver colocado o Brasil na posição de número 108, entre 116 nações, avaliada no quesito, tornando o Porto Brasileiro um verdadeiro campeão mundial de falta de competência, de falta de estrutura, de falta de agilidade, sendo de 116 nações, o número 108 compete ao Brasil nos portos para efetuarmos o nosso recebimento de produtos importados ou exportação. O preço cobrado pela movimentação de carga em nossos portos é muito superior ao usualmente pago pelo usuário no restante do mundo, além de sermos 108, o número de 116 nações, ainda por cima, aos nossos portos brasileiros, um dos mais caros do mundo. Mas não basta, mas não bastasse isso. Esses usuários ainda sofrem com uma operação antiquata, cuja ineficiente somado excesso de burocracia jogada lá para cima e os prazos de liberação das cargas, obrigando exportadores e portadores ao pagamento de altíssimos valores, em multas contratuais, pelo tempo em que o navio fica parado. Isso tudo sem mencionar os imensos e generalizados problemas de infraestrutura logística, que cerca os terminais de embarque e desembarque, ou seja, as conexões rodoviárias e ferroviárias e as instalações de estocagem intermediárias. A solução é óbvia, aumentar o investimento e, ao mesmo tempo, reduzir os entrais burocráticos, de modo a obter uma das operações portuárias modernas, ágil e de baixo custo, um processo que o Brasil precisa executar, nesse momento com um padrão de qualidade mundial. Mas entendo que não será possível desatar o nó dos portos brasileiros sem antes aprovar essa medida provisória 5.95 de 2012. Inicialmente, senhoras e senhores senadores, porque não haverá dinheiro público suficiente para investir na velocidade e no montante necessário, mas o capital privado, abundante em todo o mundo, nesse momento, somente virá com alto nível de segurança em sua locação, o que somente aprovarão e que somente a aprovação do novo marco poderá proporcional. Jamais haverá recursos privados disponíveis em ambientes de dúvida, de insegurança. Trata-se de um postulado básico na ciência da atração dos recursos financeiros, como todos nós sabemos, com o estabelecimento dos novos marcos. Portanto, será possível amealhar a cerca de R$ 55 bilhões de reais indisponíveis no período de até 2017 para o reaparelhamento das atuais instalações e para expansão da oferta de serviços em 42 novos terminais. A medida provisória é importante, ainda porque encaminha mecanismo institucional o suficiente para que finalmente seja possível definir e reorganizar o padrão geral de fiscalização da atividade portuária capaz de garantir práticas mais razoáveis de exercício do poder da política e da União, superando de uma vez por todas a inconveniência de que já descrevi no início da minha fala. Com isso, burocracia e atraso poderão ser afastados, em definitivo. É uma chance de competir em igualdade de condições. Poderá ser dada ao produtor nacional, hoje penalizado em fase da concorrência, cujas operações se fazem com o uso de portos muito mais eficientes, racionais e baratos. Com isso, inclusive, tenho a esperança fundada de que também os portos fluviais, como os do meu estado de Rondônia, passem a ser vistos de forma mais integrada em relação ao Sistema Nacional de Transporte e Cargas de Passageiros, ou seja, considerados como uma real oportunidade de fazer valer o princípio federativo de interiorização e do desenvolvimento. Não somente com as palavras retóricas, mas com decisões corajosas e iniciativas concretas. Finalizo, Sr. Presidente. Por isso, conclamo aos meus pares, Srs. e Srs. Senadores, para que a medida provisória 595-2012 tenha essa Casa acolhida e aprovação que merece a nossa parte, como defensores constitucionais que somos, ao mesmo tempo da Federação e do Progresso do Brasil. Não podemos continuar num sistema arcaico, ineficiente, incompetente, burocrático e que, infelizmente, anda a passo de tartaruga. Se nós queremos que a nossa economia, se nós queremos que o nosso produto seja competitivo no mercado internacional, nós temos que ter condições de escoar o nosso produto para lá fora, colocarmos o nosso produto em condições de igual com os demais países ao mundo afora. Por essa razão que conclamo aqui, com experiência que eu tenho como empresário, como empreendedor, como ex-prefeito, ex-governador e como senador. Até que, enfim, eu vejo do Governo Federal a iniciativa de privatizar, não desestabilizar os empregos já existentes, mas, ao mesmo tempo, de dar oportunidade de, quando o Governo Federal não consegue atender a demanda, simplesmente passa para quem tem condições e competências para poder efetuá-los. Por isso, quero aqui parabenizar a presidente Dilma e sua equipe pela iniciativa e a oportunidade de dar um país cada vez melhor e maior. Um abraço, obrigado. Obrigado. O presidente agradece ao senador Rivo Caçoulo, que ficou em 11 minutos, no apelo que eu fiz que cada um...